Imagine a qualidade de vida de uma pequena cidade, uma cidade onde tudo é acessível, onde se pode ir de casa para o trabalho, do restaurante até a banca de jornal, sem precisar usar o carro. Imagine viver nessa pequena cidade, mas dentro de uma das maiores metrópoles do mundo, uma cidade dentro de um parque, ao mesmo tempo moderna, pulsante e cercada de árvores, lago, praças, verde por todos os lados. Nós da Odebrecht Realizações não somente imaginamos, mas estamos construindo essa realidade. Para isso, decidimos contar com alguns dos mais experientes consultores em sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento urbano. Um lugar onde sustentabilidade e desenvolvimento econômico fazem parte da mesma agenda. Um lugar onde tecnologia e bem-estar andam lado a lado, de mãos dadas. Onde essa qualidade de vida é parte do cotidiano, todos os dias. Uma cidade verde e tecnológica, centrada no pedestre e certificada dentro dos mais elevados parâmetros internacionais de responsabilidade ambiental e social. Um lugar sem barreiras, onde caminhar é um exercício de liberdade e a bicicleta é o símbolo do equilíbrio entre homem e natureza. Onde as práticas de gestão de resíduos, economia de energia e reuso de água não somente visam zerar as emissões de carbono a longo prazo, mas definem um novo padrão de responsabilidade ambiental, que serve de exemplo para todo mundo. Um lugar onde a mobilidade é garantida pela integração com uma moderna infraestrutura de transporte público. Uma realidade onde tomar atitudes corretas é assumir nossa responsabilidade dentro da coletividade. Uma prova de que novas práticas e possibilidades podem ser simples e economicamente viáveis. Um lugar que transforma seu entorno através da multiplicação de pequenas ações. Uma iniciativa que qualifica uma das mais importantes regiões de São Paulo e a transforma em um importante polo mundial de desenvolvimento urbano sustentável. Odebrecht Realizações. Transformando cidades para transformar o mundo.